A Mocidade Alô Mocidade Alegre, alô morada, que ela é mentina, cadê você? Vamos fadiar! Meu canto é mais alto, com partido alto, na palma da mão, que ela é mentina, vem fadiar no meu coração. Meu canto é mais alto, com partido alto, na palma da mão, que ela é mentina, vem fadiar no meu coração. Nasceu, nasceu, de nanáfego, rosário feito, ao som da roupa batida, cantada na pedra do leito do rio, onde corre o sangue ancestral. Filha de banto, lavadeira, ganhadeira, flores da glória, de Nossa Senhora Valenciana, devota, padroeira. Fazia história no terreiro de poeira, da roça para os valutros, subia e descia a ladeira. Vem seu amor, a sua voz feliz, nos pés de mangueira. Sacode a saia na cozinha, mãe preta, sustenta o samba no gogó, sem dó. Sacode a saia na cozinha, mãe preta, tem pena de nós, tem dó. Sacode a saia na cozinha, mãe preta, sustenta o samba no gogó, sem dó. Sacode a saia na cozinha, mãe preta, tem pena de nós, tem dó. Cadê? Cadê você, Clementina? Ticando na taberna com seu marinheiro Desabrocha rosas de ouro Com pingos de mel Uma voz criada do céu Levanta meu pão Um cativeiro Celeiro de bamba, santuário de fé Ela é preta, ela é crença, é axé Diabalu, aê, a São João Batista Samba foi inspiração de luz Oxum mostrou o caminho Pra eternizar a nossa de Jesus A mocidade está de joelhos Namorada da emoção Para coroar a avenida A rainha negra da canção Meu canto é mais alto Compartido alto Na palma da mão Ele é mentina Vem padear No meu coração Meu canto é mais alto Compartido alto Na palma da mão Ele é mentina Vem padear No meu coração Nasceu Nasceu De nada a fé Não gozaram no peito Ao som da roupa Batida, cantada Na terra, no leito Do rio Onde corre o sangue ancestral Dia de bando Lavadeira Ganhadeira Flores da glória De Nossa Senhora Valenciana Devota Padroeira Fazia história No terreiro de poeira Parou os valutros Subiu e descia ladeiras Vem seu amor Vem seu amor A sua voz Feliz Nos pés de mangueira Sacode a saia Na cozinha Mãe preta Sustenta o samba No gogó Sem dó Sacode a saia Na cozinha Mãe preta Tem pena de nós Tem dó Sacode a saia Na cozinha Mãe preta Sustenta o samba No gogó Sem dó Sacode a saia Na cozinha Mãe preta Tem pena de nós Tem dó Cadê você, Clementina? Cadê? Juntando na taverna Com seu marinheiro Desaprocha Rosas de ouro Com pingos de mel Uma voz fria no céu Levanta meu povo No lugar de meio Conselheiro de pamba Santo dário de fé Ela é preta Ela é crença É a ché Diabalu aê A São João Batista Samba com a inspiração de luz Oxo Mochou o caminho Tem que limitar a nossa de Jesus A mocidade Chá de joelhos Namorada A emoção Para coroar na avenida A rainha negra da canção Meu canto é mais alto Compartido alto Na palma da mão Na palma da mão Eleventina Vem padear No meu coração Meu canto é mais alto Compartido alto Na palma da mão Eleventina Vem padear No meu coração Obrigada Mocidade alegre Obrigada 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 Obrigado.